Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Priscila de Geografia do Colégio Liceu. Vamos iniciar mais uma aula relacionada agora sobre o percurso 7, população e trabalho, mulheres, crianças e idosos, tá? Então pessoal, aqui nós temos um slide falando sobre a população segundo setores de produção. Aqui nós temos quatro setores da economia mundial, setor primário, secundário, terciário, setor quatenário e dentre esses, setor de maior importância na economia brasileira, né, que tem o maior peso aí na nossa economia, é o setor primário, que é uma das da base aí da nossa economia seria o setor agropecuário, que é um setor muito forte. Então vamos voltar aqui. Uma das formas aí de estudar a população de um país é classificá-la de acordo com, né, os seus setores de produção. Então existe três setores que são básicos, que é o setor primário, que dentro do setor primário reúne aí as atividades agropecuárias, extrativistas, a pesca e também a silvicultura. Temos o setor secundário aqui, né, que vocês podem estar visualizando nessa imagem, que abrange, né, as atividades industriais e também a construção civil. E aqui temos o setor terciário, que agrupa as atividades, né, do comércio e da prestação de serviço, como o serviço bancário, a administração pública, as atividades de saúde, educação, saneamento básico, transporte, telefonia e etc. Tá? Como vocês podem estar observando, então, nessas imagens. E aí, em razão dos avanços científicos e tecnológicos, né, entretanto, muitos estudiosos apontam aí a existência do setor quartenário, né, que se a gente parar para analisar, é um setor relativamente novo e principalmente no nosso país. É, que esse setor, ele compreende, né, as atividades humanas relacionadas à busca de tecnologia e de conhecimento, como vocês podem observar aqui na imagem, é, da letra D. É, estaria resumido em que? Tecnologia de informação e comunicação, das quais aí a informática, política cibernética e a robótica, entre outras, fazem parte. O conhecimento, ao tornar-se valiosa a mercadoria, comercializa no mundo e por exigir mão de obra altamente qualificada, transformou-se aí em um setor, é, de produção da economia conhecido aí como setor quartenário, tá? Então, porque exige um nível de educação e de qualificação muito maior do que os outros setores, ok? Então, seguindo aqui, pessoal, vamos aí para o nosso próximo slide, que trata sobre a distribuição da população e os setores de produção. Aqui, como vocês podem estar aí visualizando, né, nós temos a imagem de um gráfico mostrando como que está distribuído esses, os três principais setores da economia brasileira, o setor primário, secundário e terciário, tá? Então, aqui o título do nosso gráfico é Brasil Distribuição da PEA por Setores de Produção no período de 1940 a 2015. PEA significa o quê, pessoal? É população economicamente ativa. Então, assim, segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população economicamente ativa é o conjunto de indivíduos que trabalham ou estão em busca de emprego, né, e compõem o potencial de mão de obra com o que podem contar esses setores produtivos. E conhecer o número de pessoas que trabalham em cada setor ou participação, né, de cada setor na PEA é importante para fornecer dados para avaliação da economia de um país e também para o planejamento socioeconômico, né? Então, assim, no Brasil, o estudo da população trabalhadora ao longo dos censos demográficos fornece elementos para compreender as mudanças da economia do país, tá? Como a gente pode observar aqui nessa figura 14, que por sinal, essa imagem aqui, pessoal, eu retirei do livro aí de vocês, tá bom? Então, vamos visualizar aqui, no período aqui de 1940, né, onde iniciou aqui a questão do estudo desse gráfico, esses dados que informam, né, que em 1940 aqui, a economia brasileira tinha por base os produtos do setor primário de produção, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui, ó, essa linha verde, ela está lá no alto, né, cerca aí de mais de 70%, 70,2% era o setor primário E a gente começa a observar aqui, ó, a linha laranja, que seria o setor terciário, e aqui embaixo a linha roxa, setor secundário Então, a gente vai vendo um crescimento aqui do setor terciário, né, que é o setor laranja E aqui o roxo, que é o setor de indústria, que é um setor, é, que também movimenta muito a nossa economia Mas, assim, a maior parte das pessoas estão trabalhando no setor terciário Mas boa parte da nossa economia vem daqui, né, mas a maior parte está aí, né, que são os comércios, prestação de serviço, tá bom? Então, vamos seguir Em 1940, de cada 100 pessoas que formavam aí a PEA do Brasil, aproximadamente 70 estavam ocupadas no setor primário 10 no setor secundário e cerca aí de 20 no setor terciário de produção Esses dados nos informam que em 1940 a economia brasileira tinha por base os produtos do setor primário de produção Além disso aí, podemos concluir que no ano de 1940 a industrialização do país era modesta Pois empregava apenas 10% da população economicamente ativa E que as cidades e a população urbana ainda eram reduzidas Pois apenas cerca de 20% da população economicamente ativa estavam empregadas no setor terciário Né, o setor aí que reúne atividades predominantemente urbanas Assim também como o setor secundário Né, lembrando então, pessoal, que nesse período aí Era um período que nosso país ainda estava, né, caminhando lentamente no processo da industrialização, tá? Então, assim, o país ainda era considerado um país agrário E a maior parte da nossa população estava na zona rural Seguindo aqui então, pessoal, fazendo ainda a análise aqui, né, desse gráfico Nas pesquisas seguintes mostram as alterações na distribuição da população economicamente ativa Então a gente consegue visualizar que teve essa alteração aí Tanto no setor terciário como também no setor secundário, tá bom? Então agora nós vamos seguir aqui em frente Vamos para o nosso próximo slide Temos aqui o slide que trata sobre mulheres e desigualdade no mercado de trabalho Então eu coloquei aqui do ladinho para vocês um tópico que trata sobre mulheres e homens Desigualdade de renda, tá? Nós podemos observar o seguinte Entre as transformações sociais, né, ocorridas aí nas últimas décadas Está a maior participação da mulher, né? As mulheres têm a maior participação aí no mercado de trabalho Embora essa participação ainda seja menor do que a participação, né, dos homens Então assim, a gente consegue observar isso Até mesmo por esse gráfico que aborda aí a questão da diferença salarial, né, entre homens e mulheres Então assim, de um modo geral, 50% aí das mulheres em idade ativa no mundo Estão inseridas no mercado de trabalho Enquanto entre os homens, dados mostram aí, mostra que cerca de 77% deles estão inseridos no mercado de trabalho Um dos grandes desafios do poder público em todo o mundo é equilibrar esse percentual, né, promovendo aí uma maior inserção das mulheres E combatendo aí essa discriminação que tem relacionado aí aos salários E assim, em alguns países, o crescimento e a participação das mulheres no mercado de trabalho É menos promissor Se a gente parar assim, para analisar países, né, da área ali do Oriente Médio Então assim, nos países árabes, por exemplo, cerca de 23% do total das mulheres em idade ativa Participam no mercado de trabalho Mas isso é também uma questão cultural que tem lá no Oriente Médio, né Contra aí cerca de 76% dos homens lá nos países árabes que estão incluídos no mercado de trabalho Se a gente analisar a África subsaariana, por exemplo, a participação feminina tende a ser mais elevada, né Como cerca aí de 81%, né, se a gente pegar ali em Malau, das mulheres em idade ativa Elas estão inseridas aí no mercado de trabalho Então assim, a diferença entre a participação masculina e feminina no mercado de trabalho Reflete um dos vários tipos de discriminação que as mulheres acabam enfrentando A dificuldade aí que tem de acesso a serviços essenciais, né Como a educação, a desigualdade de gênero relacionada à remuneração E a ocupação de cargo de chefia são outros exemplos de discriminação que acabam ocorrendo, tá bom Então só pra gente poder finalizar aqui, a gente fazer uma análise melhor Faz questão de trazer também dados, esses dados que eu estou trazendo pra vocês De outros países Para que vocês possam fazer essa comparação com o nosso país, né Com o Brasil, pra vocês observarem se estamos evoluindo Ou se a gente está estagnado, estamos parando no tempo, né Então assim, alguns países adotam uma política de cotas para as mulheres Como é o caso da Noruega Onde por lei, lá na Noruega, as empresas com ações na Bolsa de Valores Devem destinar cerca de 40% dos cargos administrativos às mulheres Aqui no Brasil, a lei obriga os partidos políticos a reservar pelo menos 30% das vagas Para que sejam disputadas aí, né, na época das eleições por mulheres, tá bom Então, seguindo aqui, retornando aqui ao nosso Essa nossa figura aqui, 16, que também é do livro de vocês Brasil, rendimento médio mensal de todos os trabalhos Por sexo segundo as grandes regiões, né Então esse gráfico aqui é de 2016 A fonte aí também é o IBGE, Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística Então aqui mostra o seguinte, ó Mostra o total, né, a média salarial aqui do Brasil Cerca de 2.149 E aqui vai mostrando, né, a diferença aí entre homens e mulheres Então laranja tem os homens e aqui na parte azul temos as mulheres Então a gente consegue observar o seguinte Que de um modo geral no Brasil essa diferença já é muito grande Se a gente pegar aqui a questão analisando as regiões do Brasil Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste Lembrando que essa análise aqui foi feita com base nas cinco regiões do IBGE Não foi feita com base nas regiões geoeconômicas Que seria aí Amazônia, Nordeste e Centro-Sul Então assim, essa pesquisa foi bem mais detalhada, né Detalharam bem mesmo cada região do nosso país Então aqui, ó, região Norte A gente consegue perceber aí Que a diferença do salário entre homens e mulheres Não chega a ser tão grande assim Até pelo fato, né, que muitas dessas mulheres Aqui na região Norte tem que também Muitas são até chefes de família, né Pelo fato ali da dificuldade que tem dentro da região Por conta até mesmo das condições ali naturais Pela presença da própria floresta amazônica Que é o sustento da maior parte ali Da população que mora nessa região Então tudo isso leva, né, também as mulheres A ter uma grande participação aí no mercado de trabalho Mas mesmo assim, a renda financeira ainda é menor Aqui no Nordeste também a gente consegue ver Que a diferença de renda é menor Entre homens e mulheres Pelo fato também das mulheres estarem ali muito ativas Muitas delas são chefes de família também Muito parecido com a realidade aqui da região Norte do país A gente consegue notar até que as duas rendas, né De trabalho, tanto de homem como também de mulher São duas rendas Comparado com outras regiões do Brasil São mais baixas E aqui, né, pessoal, região Sudeste Região mais rica do nosso país Até a renda salarial, né De um modo geral de homens e mulheres É bem maior Comparado com a região Norte e Nordeste do Brasil Homens ainda ganhando mais do que as mulheres Né, a diferença de salário aqui já se torna um pouco maior, né Entre homens e mulheres na região Sudeste Sul do Brasil A diferença de salário também é muito grande E mesmo assim os homens ainda estão na frente aqui com a maior renda E na região Centro-Oeste também É, tem aqui uma diferença grande Entre homens e mulheres na questão de renda financeira, tá bom? Então a gente consegue observar aqui Por essa figura Essa desigualdade que tem na distribuição aí, né Na questão de renda Entre homens e mulheres, tá bom? Agora nós vamos seguir aqui Então, pessoal Como já falamos no slide anterior Nesse slide aqui vai tratar sobre as mulheres chefes de família Aqui no nosso país, aqui no Brasil Então, esse mapa aqui A figura 17 Está mostrando o seguinte A distribuição aí, né Por domicílios Que são chefiados por mulheres Então a gente consegue observar aqui Que a maior parte deles aí, né Tem aqui, ó Tanto na região Norte do Brasil, né Tem uma Principalmente aqui a gente pegar o Acre Amazones É, Roraima Tem uma grande participação aí Feminina Chefiando aí Os seus, né A sua residência Aqui no Nordeste Muito intenso Principalmente aqui, ó Bahia, Sergipe Pernambuco, tá Os demais estados da região Nordeste Maranhão Piauí Então, assim Tem um número muito grande de mulheres E o que chama atenção aqui, ó Na capital federal Também, né No Distrito Federal Tem um grande número de mulheres Que são chefes de família E aqui no estado do Rio de Janeiro Também, tá Então, assim Há uma grande participação No Brasil O aumento aí da participação Das mulheres no mercado de trabalho E a sua maior autonomia financeira Vem contribuindo Para o aumento da proporção de famílias Que são chefiadas por mulheres Isto é, né Vem crescendo aí cada dia mais A proporção de famílias Que tem a mulher Como responsável Pelo sustento da casa Isso significa que cada vez mais famílias Vivem a situação de não terem pessoas do gênero masculino Como chefes de família Como a gente pode observar, então, aqui, tá Na figura 7 Como eu acabei de mostrar para vocês, tá bom Então, pessoal Agora Nós vamos seguir aqui Para o nosso Próximo slide Aqui no nosso próximo slide Trata aí Da questão dos avanços na escolaridade Feminina Então De acordo com De acordo com que as mulheres, né Começaram, né Estudar e tudo Aumentar o seu Nível de escolaridade Tende o seguinte Tende a A taxa de fecundidade No nosso país Ela tende a cair O que seria a taxa de fecundidade, né Seria o número de filhos por mulher Então, quanto maior É o nível de estudo dessa mulher Menos filhos ela tende a ter Claro que tudo tem sua exceção, né Tem questões também religiosas e tal Mas, assim Nós estamos tratando de uma questão de estatística, né De pesquisa Mas, de um modo geral Acaba ocorrendo isso De acordo com as pesquisas Aqui nessa figura de 18 Nós podemos observar o seguinte Trata Qual tem aqui do nosso gráfico Brasil Pessoas de 25 anos ou mais De idade Com escolaridade completa O sexo de 2005 e 2015 Então, a gente consegue observar aqui Essa diferença entre homens e mulheres Ó Ensino médio completo em 2005 As mulheres estavam aqui um pouco mais à frente 19,7% Os homens 18,6% Aqui o ensino superior completo 7,6% aqui os homens E 9,0% as mulheres, tá Então, a gente consegue observar aqui Em 2005 ainda As mulheres mais à frente E aqui em 2015 Temos também Um número maior de mulheres Com ensino médio completo 26,8% E os homens 25,8% E o ensino superior completo 15,0% As mulheres, por cento E 11,9% os homens, tá Então, assim De acordo com Que essa taxa de escolaridade Vai aumentando Como eu já tratei com vocês Tende aí de acordo com as pesquisas A taxa de fecundidade Número de filhos por mulher Também a cair, bom Seguindo aqui agora, pessoal Nesse slide Nós vamos tratar sobre o trabalho infantil No Brasil, bom Então, aqui mostra o seguinte Nesse slide No Brasil No Brasil, a Constituição Federal O Estatuto da Criança e do Adolescente Proíbe expressamente o trabalho infantil Permitindo o trabalho de aprendiz A partir dos 14 anos de idade, tá Então, assim Então, tal que eu fiz questão De colocar aqui pra vocês Nessa Essa imagem, né Diga não ao trabalho infantil Então, aqui mostra uma criança Trabalhando no semáforo E aqui, né O caminho correto, né Que todas as crianças Do nosso país E de outros países do mundo Devem seguir Que é a escola, né Porque como eu sempre Trato com vocês Em sala de aula A educação é tudo A educação é a base de tudo Né A educação é a base Né Pra qualquer país aí Que queira se tornar Um país desenvolvido Então, investir Nas crianças Que são o futuro do nosso país Né Invertir na questão educacional É um ponto altamente positivo E que nós vamos colher esses frutos Mais à frente, né E a gente já começa a colher agora Das gerações passadas Mas, assim É muito importante É A questão do estudo E do investimento Na área da educação Bom Então, assim É Desde a promulgação aí Né Da constituição de 1988 1988 A Ela proíbe expressamente Aí o trabalho infantil Então O governo brasileiro Ele intensificou o combate A essa forma de exploração aí Aderindo a convenções internacionais Sobre esse assunto Houve também, né A criação de órgãos Alterações de leis Investindo em programas De geração De renda às famílias E incentivo Aos estudantes Né De modo que as crianças Que não fossem colocadas De modo que as crianças Não fossem colocadas É Para ajudar no sustento Da família É Que muitas dessas crianças Acabam ajudando Desde cedo E dez Acabam Infelizmente Colocando os estudos Não como prioridade E a intenção Ao contrário A prioridade Sempre É o estudo Tá A prioridade Sempre tem que ser Os estudos O número de jovens Trabalhando Passou aí Cerca de oito milhões Em mil novecentos e noventa e dois Para cinco milhões Em dois mil e três Então assim É um avanço Né A questão dessa redução Mas assim Apesar dos investimentos É O momento de inércio Ainda não foi vencido Se esse trabalho Né Se o trabalho Que está sendo feito For suspenso agora Vai ser como se nada Tivesse acontecido Então ainda Né O governo brasileiro Ainda tem que Manter isso Unir forças Para tirar essas crianças Das ruas E Destinar essas crianças Ao local correto Que são as escolas Para que no futuro Quando essas crianças Se tornem adultas Aí sim Né Jovens Adultas Aí que assim Elas possam A ver trabalhar E a ver Contribuir Com a economia do país É Então assim O Brasil concentra Um quarto das crianças Que trabalham Na América Latina E na comparação Entre 2014 e 2015 Foi registrado Um aumento De 13% Do número De menores De 10 anos De idade Né Nessa situação Então assim Ainda Infelizmente É uma realidade Que tem que ser mudada Com urgência Né No nosso país Então vamos seguir aqui Pessoal Para o nosso próximo slide Que trata Que trata Sobre a pirâmide etária Do Brasil Tá Então vocês conseguem Visualizar É Coloquei a imagem Da figura 20 Do livro de vocês Né Desse percurso Que o tema É Brasil Pirâmides etárias 1980 E 2020 Né O ano Que nós estamos Então primeiramente Como que funciona Aí Uma pirâmide etária A estrutura etária De um país Cidade Ou região Ela mostra Né Como a população Está distribuída Por faixa De idade E sexo Então ela Ela é representada Aí através Dessa pirâmide etária Como vocês estão Visualizando aí Nessa imagem Que é um tipo De gráfico Que é possível Comparar Essas duas Características Demográficas Ou de uma Determinada Região Com ela mesma Em diferentes Períodos Ou Com outras Regiões Tá A base Da pirâmide etária É representada Pela população De menos idade Então assim A base Aqui da pirâmide etária Como vocês podem Observar aqui Nessa imagem São aí Os jovens Né As crianças E os jovens Que seria aqui De zero Até Os 19 anos Então aqui A partir dos 20 Até os 59 anos Né Que é chamado Do Corpo Da pirâmide Nós vamos ter Os adultos E aqui No ápice Tá Dessa pirâmide Nós vamos ter Os idosos Então assim Quanto mais Pessoas São representadas No alto Dessa pirâmide Mais idosa Essa população Essa configuração Revela Elevada Expectativa De vida Aqui no nosso País Então se a gente Comparar aqui 1980 Os idosos Né E a gente Comparar com 2020 Vem tendo Né Um aumento Significativo Da participação Dos idosos Aqui nessa pirâmide Etária Então assim Pirâmides Assim Como essa Aqui de 2020 Aqui do nosso País Nessa previsão De 2020 Elas são Típicas Dos Estados Unidos Do Japão Dos países Desenvolvidos Da Europa Entre outros Tá Que são Tendem a ser Aí Principalmente Ali os países Da Europa Tendem a ter Um número Maior De idosos Porque a expectativa De vida Né A expectativa De vida Mais alta É A pirâmide Etária Vem estreitando A sua base Como a gente Pode observar Aqui E alargando Os Patamares Que representam A população Adulta É nessas Faixas Que se concentra Tanto a população É Nessa faixa Aqui Tantos Que se concentra Tanto a população Adulta É onde está Inserida A maior parte Delas No mercado De trabalho E também Infelizmente O maior número Também De Desempregados Se encontra Aqui nessa faixa Onde tem os adultos Tá Por um lado É bom Que o país Tenha Né Grande População Com idade Aí pra trabalhar Porque É o que eu costumo Sempre falar Que Essa população Adulta É a população Que movimenta A economia Do país Né Porque as pessoas Idosas Já fizeram A parte Delas Também Movimentam Mas tem a Questão Da aposentadoria Da previdência E tal Então assim A população Adulta São A população Que de fato Movimenta Porque estão Trabalhando Estão Ativos Apesar Apesar Que a Realidade Aqui no Topo Vem mudando Bastante Né Muitos Idosos Ainda São ativos Mesmo Depois das Suas Aposentadorias Continuam Ainda Trabalhando Pra fazer Uma complementação De renda Ajudar Na Família Tá bom Então assim É necessário Criar emprego Né Pra todos Principalmente Aqui no Corpo Da pirâmide Né Pra garantir Aí o Crescimento Da economia E o Desenvolvimento Social Tá bom Então por isso Que é importante Vocês Entenderem Como que funciona A pirâmide Etária E tratando Aqui do Envelhecimento Da nossa População É um fenômeno Recente Aqui no Brasil Se a gente Parar pra analisar Por isso O Estado E as pessoas Têm Se adaptar A essa tendência Né Porque Como os idosos Requerem Maiores cuidados Né É preciso melhorar E reformular Também O sistema De saúde Porque nos próximos Anos serão Necessários Mais médicos Especialistas Em problemas Típicos Né Das pessoas Mais Idosas Devido a esse Aumento Que a gente Consegue Visualizar Aqui Então é Importante Uma atenção Um olhar Especial Além disso Há a questão Das aposentadorias Muitos idosos Sobrevivem Com os benefícios Que são pagos Pagos pela Previdência Social Como milhões De brasileiros Devem se aposentar Nas próximas Décadas O governo Precisará Administrar Recursos Para o pagamento Dos futuros Aposentados Tais recursos Provem Das contribuições Previdenciárias Pagas Pagas Pelos Trabalhadores Pelas Empresas Né Apesar De estar Vivendo Mas O idoso Ainda enfrenta Muita dificuldade No Brasil Né Por exemplo O maior Número Por exemplo O valor Das aposentadorias É em geral Baixo E o atendimento Da saúde Ainda infelizmente Em muitos casos É precário Né Então Temos que ter Aí né O nosso país De um modo geral Tem que ter Uma atenção Especial Né Para os idosos Do Brasil Bom Então pessoal No mais É isso Ficamos por aqui Nossa aula de hoje Termina por aqui É Espero ter contribuído Com vocês Ter agregado Conhecimento Valores Né Eu Espero muito Ter acrescentado Aí um pouco mais É No conhecimento Na área de geografia Para vocês Então no mais É isso É Não deixem de fazer As anotações Né Anotar os pontos Mais importantes No caderno Né Fazer aí Esses resenhos Seus resumos Não deixem de estudar Porque isso é muito importante E também não deixem de realizar As atividades Que são propostas aí Que são postadas Para vocês Através do portal Do Colégio Liceu E também as atividades Do nosso livro didático Então no mais É isso Até a nossa próxima aula Até mais Tchau Tchau